Música É pra tocar no para ir, tia Vai me apreender, agora vão no vão Eu guardo pasto e a luz a novinha gosta Só porque tem o dinheiro e sou vaqueiro da rosa Ela não gosta de cavalo, só da minha ralho A novinha quando chegou, diga sim Gosta de gasolina E elas gostam de gasolina E quando eu ligo, meu paredão A novinha fica doida na pegada do vaqueiro Ela aspira na pegada do patrão Vem andar na minha ralho, só porque Gosta de gasolina E elas gostam de gasolina Quando eu passo de ralho, só da minha ralho Só porque eu tenho dinheiro, sou vaqueiro da rosa Ela não gosta de cavalo, só da minha ralho A novinha quando chegou, diga sim Gosta de gasolina E elas gostam de gasolina Mas quando eu ligo, meu paredão A novinha fica doida na pegada do vaqueiro Ela aspira na pegada do patrão Vem andar na minha ralho, só porque E elas gostam de gasolina E elas gostam de gasolina Gosta de gasolina Gosta de gasolina E tava aí o compadre Zé No porro candestino A barra tava boa, nega descendo e subindo Todo mundo animado quando o celular tocou Era a mulher do Zé, escute aí o que ela falou Tava aí o compadre Zé, no porro candestino A barra tava boa, nega descendo e subindo Todo mundo animado quando o celular tocou Era a mulher do Zé, escute aí o que ela falou A barra tava boa, nega descendo e subindo Todo mundo animado quando o celular tocou Era a mulher do Zé, escute aí o que ela falou Tava aí o compadre Zé, no porro candestino A barra tava boa, nega descendo e subindo Todo mundo animado quando o celular tocou Era a mulher do Zé, escute aí o que ela falou Primeiro que vem a semana que o Jack dele se sortou Joga, volta a ser bem Pra tocar no parede do praia, no salão, corte de rei No parque, no bandeira, tamo junto, papai Mais uma, mais uma que tá em meu CD Se é Samuel, canto, rapá Bora Ronaldo Picolé, agora Fago da Patinha Bora Forradão, é série do Forradão E hoje é sexta-feira, dia de torro, salário da Bicuna Rapariga, fuma cigarro, ao contrário Vê se a muda é muda mesmo, mastica abelha com mel Manda foto pra espelar, com três no motel Sextou, 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 eu sei Já que tu sextou, tu vai sentar mais uma vez Sextou, 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 eu sei Já que tu sextou, tu vai sentar mais uma vez Sextou, 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 eu sei Já que tu sextou, tu vai sentar mais uma vez Sextou, 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 eu sei Já que tu sentou, tu vai sentar mais uma vez Se é Samuel, que eu tô rapaz Joga nos paredões, avata CD E hoje é sexta-feira, dia de torra o salário da Kikune Rapariga, fuma cigarro ao contrário Vê se a muda é muda mesmo, mastiga a abelha com mel Manda foto pra espelar com três no motel Hoje é sexta-feira, dia de torra o salário da Kikune Rapariga, fuma cigarro ao contrário Vê se a muda é muda mesmo, mastiga a abelha com mel Manda foto pra espelar com três no motel Sextou, 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 eu sei Já que tu sextou, tu vai sentar mais uma vez Sextou, 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 eu sei Já que tu sextou, tu vai sentar mais uma vez Sextou, 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 sextei Já que tu sentou, tu vai sentar mais uma vez Sextou, 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 sentei Já que tu sextou, tu vai sextar mais uma vez É mais um ano, é mais um ano que é sucesso E tem que tá no repertório do homem Se é Samuel e Grato, rapaz, escuta aí Eu tava em casa de boa assistindo a Netflix Aí minha namorada ligou e fez o convite Sabe daquela proposta que não dá pra recusar Eu falei, isso é emoção, eu chego já Eu tava em casa de boa assistindo a Netflix Aí minha namorada ligou e fez o convite Sabe daquela proposta que não dá pra recusar Eu falei, isso é emoção, eu chego já Vou te deixar louco na minha cama Consequência de sentada, finge, toma, toma Vê se não demora que hoje eu tô com vontade Hoje eu tô pra maldade, hoje eu tô pra maldade Vou te deixar louco na minha cama Consequência de sentada, finge, toma, toma Sabe daquela proposta que não dá pra recusar Eu falei, isso é emoção, eu chego já Eu tava em casa de boa assistindo a Netflix Aí minha namorada ligou e fez o convite Sabe daquela proposta que não dá pra recusar Eu falei, isso é emoção, eu chego já Vou te deixar louco na minha cama Consequência de sentada, finge, toma, toma Vê se não demora que hoje eu tô com vontade Hoje eu tô pra maldade, hoje eu tô pra maldade Vou te deixar louco na minha cama Consequência de sentada, finge, toma, toma Vê se não demora que hoje eu tô com vontade Hoje eu tô pra maldade, hoje eu tô pra maldade Bora, vai tá acender, joga pras cabeças, vai tá acender Olha meu parceiro de hoje, né? Tapetezinhos, casa de apostas e jogos online Sucesso! Bota aí no paredão, vai! Porque você foi me iludir Falando que ia voltar Me deixou aqui sozinho Comprei uma São Brás pra gente tomar Tô te esperando aqui no bar Marcou sete horas, já passou das onze Pensa que não vi você passar Na moto amarela, tatuagem eu conheci de longe Letícia, Letícia, pra onde você vai com aquele mototaxista? Letícia, Letícia, só saio desse bar Com você ou com a polícia? Letícia, Letícia, pra onde você vai Com aquele mototaxista? Letícia, Letícia, só saio desse bar Com você ou com a polícia? Letícia, 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 letícia Pra gente tomar Tô te esperando aqui no bar Marcou sete horas, já passou das onze Pensa que não vi você passar Na moto amarela, tatuagem eu conheci de longe Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele mototaxista? Letícia, Letícia Só saio desse bar com você ou com a polícia Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele mototaxista? Letícia, Letícia Só saio desse bar com você ou com a polícia Cé Samuel cantou A bola dos paredões, a batacelê Meu parceiro Tiagão, Tiagão, vacondeão Puxa o pão, Tiagão Ao meu parceiro Tiagão, Will Aquele abraço, Will Will Tolorenço A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar E quando você prende o meu cabelo em tuas mãos É roupa no chão A gente se gosta como namorados E faz loucura como amante Pergunto onde estou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é de ficante É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar O rumo a ser desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar O rumo a ser desapegado A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar E quando você prende o meu cabelo em tuas mãos É roupa no chão A gente se gosta como namorados E faz loucura como amante Pergunto onde estou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é de ficante É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar O rumo a ser desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar O rumo a ser desapegado Eu me passei Avatar CD Sessamo eu cantor Falando de amor Mais uma que é sucesso Vai meu CD Sessamo eu cantor Avatar CD grafando tudo hein Tiago não acordou o nome dele E quando acordo lembro do seu rosto Do seu corpo Pertinho do meu E aquele cabelo bagunçado Nós dois deitados Em nosso quarto Lembranças que não sai da minha memória E só agora Eu caí na real E não vai mais voltar Não tem por que lembrar Isso só alimenta algumas saudades Que não vai passar Acho melhor seguir Não tem mais nada aqui Eu vou continuar Não tem mais nada aqui Não tem mais nada aqui Não tem mais nada aqui E hoje eu queria Era ter outra chance A mais Para voltar E quando acordou Lembro do seu rosto Eu sou do seu corpo É real E não vai mais voltar E não vai mais voltar E não vai mais voltar Não tem por que lembrar Eu vou continuar Eu vou continuar Não vou mais insistir Porque não tem valor Pra todo o seu amor E hoje eu choro Com essa saudade Que já não me deixa em paz Não vai ter outra igual Nem tão especial Porque tudo que hoje eu queria Era ter outra chance Jamais Para voltar Para voltar Atrás É isso Olha meu parceiro De hoje Betzinhos Casa de aposta De jogos online Tamo junto Meu patrãozinho Olha meu parceiro Rosemiro Padre Rosemiro No parque Boladeira Tamo junto Aquele abraço Do Samuel Cantu Esse é pra tocar Na paredinha Trevina Meu parceiro Ronaldo Aquele abraço Meu irmão Alô Diego Do Paraná E na braça Do Samuel Cantu Meu irmão Puxa o ponte A gol Meu parceiro Rosemiro Padre Rosemiro Aquele abraço Não dá Quanto mais eu lembro Mas eu quero chorar Fico na esperança De você me ligar Tô louco de saudades Eu queria voltar Te amar Prometo meu amor Só queria te amar Prometo pra você Que nunca vou te enganar É só uma fase ruim Você que já vai passar Mas eu Já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida Eu posso prever Vou precisar Tantar ter o seu amor Porque você não larga tudo e corre pra mim E dessa vez eu sei que vão ser felizes Me dá mais uma chance para eu te provar Mega eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Eu vou me acabar Avatar CD Prometo pra você Prometo pra você Prometo pra você que nunca vou te enganar É só uma fase ruim Você que já vai passar Mas eu Já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida Eu posso prever Eu posso prever Vou precisar Tantar ter o seu amor Porque você não larga tudo e corre pra mim E dessa vez eu sei que vão ser felizes Me dá mais uma chance para eu te provar Mega eu te quero E me desespero E me desespero Eu vou me acabar Dentro deste bar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Mega eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro deste bar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor, volta pra mim Olha o balanço na pegada do menino Aê! Cé Samuel cantou Opa! Bora Ronaldo Pingo Olha a história aí papai Bora Fábio da Patinha Mésério Fada Baio do Salão Corte de Rei Eita que bichinha mais safada Não sei o que fazer e passar danada Quando ela chega no quintal Quando ela chega no quintal Primeiro que ela faz é sentar no meu varal Que coisa linda Que coisa linda Ela é bonita Eu me apaixonei Ela todo dia Ela outra vez Que coisa linda Ela é bonita Eu me apaixonei Ela todo dia Ela outra vez A perereca da vizinha Tá sentada no meu varal A perereca da vizinha A perereca da vizinha Tá sentada no meu varal A perereca da vizinha É, é, é A perereca da vizinha Tá sentada no meu pé É, é A perereca da vizinha Tá sentada no meu pé É, é A perereca da vizinha A perereca da vizinha Tá sentada no meu rio A perereca da vizinha Tá sentada no meu rio É, é A perereca da vizinha Oh, oh, oh A perereca da vizinha Tá sentada no meu colo Oh, oh, oh A perereca da vizinha Tá sentada no meu colo Oh, oh, oh A perereca da vizinha Olha que bichinha mais safada Não sei o que fazer com essa danada Quando ela chega no quintal Primeiro que ela faz é sentar no meu raral Eita que bichinha mais safada Não sei o que fazer com essa danada Quando ela chega no quintal Primeiro que ela faz é sentar no meu raral Que dois, a linda Ela é bonita Eu me apaixonei Ela todo dia, ela outra vez Que dois, a linda Ela é bonita Eu me apaixonei Ela todo dia, ela outra vez A perereca da vizinha tá sentada na minha vara A perereca da vizinha Tá sentada na minha vara A perereca da vizinha A perereca da vizinha tá sentada no meu pé A perereca da vizinha A perereca da vizinha Tá sentada no meu colo A perereca da vizinha Tá sentada no meu colo A perereca da vizinha A perereca da vizinha A perereca da vizinha tá sentada no meu colo A perereca da vizinha Bora meu parceiro Rosemiro Bade Rosemiro Bora meu parceiro Ando Paredão Mais uma que é sucesso Vai meu CD Cé Samuel cantou A banda CD grafando tudo, hein Tiagão Marcou Do meu nome dele E quando acordo lembro do seu rosto Do seu corpo Pertinho do meu E aquele cabelo bagunçado Nós dois deitados Em nosso quarto Lembranças que não saem da minha memória E só agora Eu caí na real E não vai mais voltar Não tem por que lembrar Isso só alimenta Isso só alimenta Uma saudade Que não vai passar Acho melhor seguir Não tem mais nada aqui Eu vou continuar Honra não vou mais insistir Porque não dei valor Pra todo seu amor E hoje eu choro com essa saudade Que já não me deixa em paz Não vai ter outro igual Nem tão especial Porque tudo que hoje eu queria Era ter outra chance a mais Para voltar atrás E quando acordo Eu lembro do seu rosto Eu lembro do seu rosto Do seu corpo Pertinho do meu E aquele cabelo bagunçado Nós dois deitados Em nosso quarto Lembranças que não saem da minha memória E só agora Eu caí na real E não vai mais voltar Não tem por que lembrar Isso só alimenta Uma saudade Que não vai passar Acho melhor seguir Não tem mais nada aqui Eu vou continuar Não vou mais insistir Porque não tem valor Pra todo seu amor E hoje eu choro com essa saudade Que já não me deixa em paz Não vai ter outro igual Nem tão especial Porque tudo que hoje eu queria Era ter outra chance a mais Para voltar atrás Para o meu parceiro de hoje Betzinhos, casa de apostas De jogos online Tamo junto meu padrãozinho Olha o meu parceiro Rosemiro Padre Rosemiro no Parque Bulaneira Tamo junto Aquele abraço do Samuel Cantu